Música Quando eu vejo você, a minha boca seca Mão conchela, o sangue fere, onde tem tanto poder E quando você me vê, o teu sorriso brilha Todo mundo a mim deseja, como eu desejo você E quando eu vejo você, a minha voz marca a mente Como um sonho, meu coração pode satisfazer E quando você me vê, o corpo não me avança O que me esquenta a mão, só me aleta é pra quem sabe me ver A linguagem dos olhos, o corpo sabe decifrar A linguagem dos olhos, quem faz o coração falar A linguagem dos olhos, o corpo não sabe decifrar A linguagem dos olhos, o corpo não sabe decifrar E quando você me vê, o teu sorriso brilha Todo mundo a mim deseja, como eu desejo você A linguagem dos olhos, o corpo não sabe decifrar A linguagem dos olhos, o corpo não sabe decifrar A linguagem dos olhos, o corpo não sabe decifrar